Interessante que essa pergunta não é a primeira vez que eu leio o Daphne. As pessoas às vezes tem medo de fazer exercício e endurecer a própria gordura do corpo. E aí, como foi? Eu acho que foi muito legal, né? As pessoas gostaram muito, nós pegamos comentários aqui de vocês. Vamos ver se vocês gostaram, já deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou. Deixa também nos comentários se você gostou que acabou, né? Porque teve gente que começou a ficar nervosa que só passava os mesmos tipos de vídeo, né? E não entendeu que era um mês temático. Bora começar! Peguei alguns comentários aqui dos vídeos e o primeiro é do Gói Sticky. Diego Peladini! Peladini, uau! Me tira uma dúvida, eu tenho um irmão muito gordo e ele fez uma aposta comigo dizendo que iria malhar na academia. Só que ao mesmo tempo eu tô preocupado se ele começa a trabalhar a gordura não endureceria. Interessante que essa pergunta não é a primeira vez que eu leio o Daphne. As pessoas às vezes tem medo de fazer exercício e endurecer a própria gordura do corpo. Uau! A gente já falou sobre isso num vídeo que a gente fala sobre trocar a gordura por músculo. Mas basicamente são duas coisas diferentes, a gordura e o músculo, tá? Você não vai fazer uma gordura ficar musculosa. Ela não tem essa habilidade de ficar forte tipo músculo, sabe? Não. Então pode falar pro seu irmão ficar sossegado e fazer a atividade física aí que tá tudo certo. A única coisa é que você tem que entrar na academia certinho, ter o acompanhamento direitinho. Se ele tá muito acima do peso, ele tem que começar devagar. Diana Flores, top esses exercícios. Super recomendo o canal, tô aprendendo muito e acima de tudo praticando e sendo super feliz com os resultados. Obrigada, Sra. Dina Rotina. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada! Guilherme Bueno, meu Deus, você é muito gato. Eu também acho. O Cordeiro falou, pô, cadê o feroz? Pois é, então aconteceu uma coisa interessante na mesa da barriga reta. Porque a gente gravou os vídeos, era um vídeo de suco, né? De receita que a gente fazia em cima da mesa e por motivos óbvios o feroz não aparecia, nem a zen. E os outros vídeos eram vídeos de abdominais que a gente queria mostrar técnica, né? E quando a gente vai fazer treino aqui em casa, obviamente que os cachorros entram e participam. Só que a gente falou, não, vamos mostrar técnica técnica mesmo, né? E aí tinha que dar uma tesourada na participação dos cachorros e a gente deixou eles pra fora do escritório. Eles apareceram só um pouquinho, mas... Mas ele chegou! É, eles estão aqui agora. Bem, felizes. Pra sempre. Zen, cadê a zen? Zen? Zen! Achou a zen! Vem! 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 Nossa, é um colo só! Amor! A army falou, aquele like antes mesmo de ver o vídeo porque já sei que vai ser o vídeo! Emagreci com a ajuda de vocês, valeu! Uhul! Eita! Alô! 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 Alô, porteiro! Alô, porteiro! Esses problemas técnicos são tão lindos, esses feroz com a chave na boca é tão fofo que dá vontade de apertar. Sabe o negócio, iiii mano, vai dar um pepino... Peraí, iiii, nossa! Essa cena é do feroz filhote ainda, quando a gente tava mudando pra cá Que a gente tava arrumando as coisas, parafusando prateleira na parede E eu deixei a chave de fenda no chão, o feroz pegou com a boca e saiu andando Tira esses cachorros daí, fica atrapalhando os vídeos Você quer mostrar como deixar a barriga reta aos seus cachorros? Os dois Eles gostam de participar, sabe? E a gente gosta que eles participem Ha ha ha, comecei a assistir os vídeos desse canal, segunda-feira até agora não parei Parabéns, adorei saber que não preciso parar com os carboidratos Realmente, você não precisa parar com os carboidratos Tá, você pode consumir carboidrato, carboidratos são importantes Vocês são f*** de casal, muito obrigado casal tatuado Eles têm umas tatuagens incríveis, sigam eles que vocês vão ver No Instagram é bem legal Gabriel, muito legal o canal, os exercícios pegam legal os músculos Continuem com o mesmo empenho no canal de vocês, pode deixar É nóis Parar de jantar ajuda a emagrecer? 1, 2, 3 e... Não E já fizemos um vídeo, inclusive, que tá aqui no card pra você assistir Marcelinho falou, minhas notificações não estão chegando É, então, tem que ficar de olho, tá? Se inscreve no canal do Saúde na Rotina, clica no sininho aqui embaixo e tica pra receber a notificação, tá? Um processo um pouco mais burocrático do que antes que bastava você se inscrever pra receber e-mail Agora nem sempre você vai receber e-mail do YouTube O que você pode fazer é ficar ligado na programação do canal A programação, inclusive, agora de agosto é a seguinte De segunda, terça e quarta nós teremos vídeos novos para vocês e quinta-feira a gente vai fazer as lives Então vai ter vídeo ao vivo de quinta-feira Sexta, sábado e domingo a gente deixa vocês descansarem Tá? Durante agosto vai ser assim A gente vê depois de setembro se continua ou não Diego, é verdade que correr na esteira por uma hora não faz diferença alguma? Meu Deus, tem umas coisas que as pessoas acabam espalhando na internet que é complicado, né? Cara, faz muita diferença Correr cinco minutos faz muita diferença Imagina uma hora Correr uma hora deixa você ser uma pessoa muito mais saudável Melhor do seu condicionamento físico Faz você gastar várias calorias É sensacional Pega a pessoa que disse pra você que isso não faz diferença Olha pra ela e fala Jacó, olha aí, o que você tá falando? Isso faz diferença Ah, Daphne Potterhead Sim, eu sou a Lini Quantas roupas você tem no Harry Potter? Cara, eu não tenho tanto Mentira, eu tenho Eu tava aqui me perguntando Eu tenho duas blusas de frio E uma regata e uma de manga curta E quero mais Se vocês acharem por aí Podem me dar dicas Mandar na caixa postal Eu super aceito e conto Porque não dá, né, Daphne? Você tá tendo que usar alguns dias da semana Roupas que não são do Harry Potter Muito errado Eu precisava de sete pelo menos Pra usar uma por dia Só sei que vou salvar todos os vídeos do mês da Barreca Reta Nos favoritos Isso Façam isso também Não sei se vocês sabem Mas tem uma funcionalidade no YouTube Que é você favorita Você salva os vídeos do YouTube Em algumas listas Tem inclusive uma lista padrão Você tá dormindo? Nossa, eu tô coçando a olho mesmo Tem uma lista inclusive O Diego fala que eu tenho ramelas O Diego e o espelho Tem uma playlist padrão Que todo mundo tem Na conta do YouTube Que é assistir mais tarde Então se você viu algum vídeo bacana E você não pode assistir naquela hora Por exemplo Saiu vídeo de saúde na rotina E você não pode assistir naquela hora Você clica ali pra salvar Em assistir mais tarde E você assiste quando você tiver um tempo É uma funcionalidade muito boa Que muita gente não sabe que tem E é muito útil Só que você não pode ser que nem eu Que esquece os vídeos lá E eu esqueci um monte Já minha playlist de assistir mais tarde Tá, assisti até 2030 Agora já mudei o nome Muitas horas de conteúdo É Como começar a ser saudável, senhor amado? Começa se inscrevendo aqui no Saúde Novo Tinha Elva, desculpa a Diego pela vergonha Ah, Elva A Elva um dia Eu vou contar uma história da Elva A Elva estava chegando aqui em casa Tinha que comprar pão na padaria Aí eu estava chegando em casa Aí o salão de festas aqui do prédio estava aberto Aí de repente lá de dentro Grita uma pessoa Diego, saúde na rotina Aí eu falei Eu conheço Mas eu não lembro de onde E aí enfim Ela veio falar comigo Me cumprimentou e tal Falou que assistiu o canal Mas as contas eu não conhecia Mas Um grande prazer Cheguei em casa Contei pra Daphne Rimos muito Foi muito divertido Pode fazer isso Quando vocês quiserem Então principalmente a Daphne Você viu a Daphne Ela pode gritar Daphne, saúde na rotina Organizar a Daphne Grita Que a Daphne é a dor É, eu vou morrer de vergonha Mas falei falar com a gente Que a gente gosta Simplesmente amo vocês E os vídeos Já consegui eliminar 14 quilos Muito obrigado pela ajuda Uhul Boa, Lenny, eu dou É até uma vergonha Falar que eu assisti um vídeo desse Comendo bolacha recheada Tá tudo bem Na capa do canal A Daphne tá comendo chocolate Não tem problema nenhum Tamo junto Diego, agora nos diga o segredo De como arranjar essas camisetas F***s Please E valeu pela receita Atenção marcas de camiseta Com frases engraçadinhas Nós estamos aqui à disposição Tá, de vocês Porque a gente compra essas camisetas Inclusive tem algumas camisetas Que a gente comprou onde? Cara, tem umas camisetas Que a gente comprou na C&A Na Rêmer Na Riachuelo Na Riachuelo Boa também Aquela loja e o com também Tem umas camisetas legais Verdade E curiosamente Nenhuma patrocina a gente Olha só que oportunidade Um negócio incrível Que elas estão perdendo E eu queria agradecer também Principalmente As pessoas comentavam Todo o vídeo Do mês da Barriga Reta É muito legal Saber que a gente postava vídeo E vocês estão lá Assistindo sempre E tá Um salve aí pro Avila Então Pro Broccoli com Quinoa Pros Rafas Que estavam sempre Todo o vídeo Pra Letícia Jéssica Pra todo mundo Que comentou sempre Obviamente Que tinha que ter um salve Especial Para o nosso querido Fome Toda Hora Que postava Os melhores comentários E tinha gente Que ia nos vídeos Já pra ver Os comentários dele É verdade Virou sucesso Viu Fome Exatamente Você virou famoso Na página Sua agenda rotina Exatamente Então todos os comentários Aqui a gente pegou Só alguns Mas você pode ver Todos os comentários Fome Toda Hora Visite os vídeos Inclusive Pra ver todos Muito obrigado Por essa bela parceria Você pode ver também Os comentários Do Fome Lá no Organiza a Daphne Porque ele também tá lá E cara Mara Mara Isso também É muito legal de falar Porque a partir de agosto Eu, Diego Também estarei no Organiza a Daphne Dando dicas de organização Veja só você Agora o Organiza a Daphne Também contará Com a minha Singela e humilde invasão Pra ajudar Vocês a se organizarem Pra ter uma vida mais Saudável Certo? Então se inscreve aqui No Salve de Notícias Se inscreve lá No Organiza a Daphne É um prazer ter você no Organiza Agosto vai ter muito vídeo Vai ter vídeo lá Do Organiza a Daphne Vai ter vídeo aqui No Salve de Notícias Então se inscreve Nos dois canais Segura a gente Que ó Ó E eu ainda não vou contar Mas nós estamos Preparando um projeto Também muito legal Um conteúdo muito legal Que eu acho que vocês Vão gostar muito Mas provavelmente Ele vai estar pronto Só em setembro Tá? Então acompanha aí Vem seguir a gente No Instagram também Que a gente tá fazendo stories Por lá Tá fazendo ao vivo Por lá A gente quer fazer mais ao vivo Também no Facebook Tem muita gente Mandando mensagem Pelo Facebook A gente não consegue responder Então é isso Bem-vindo a gosto Bem-vindos de volta Beijos Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Que é amanhã Já Sucesso